Tá doida pra gozar, ela não quer esperar Te atacando, foda-se pros cara que vai lá Os cara só vai lá pra tiçar, ela pra sentar Dessa vez eu vou, eu vou te mostrar Você não é a única piranha que eu vou pegar Eu vou pegar mais 10, ainda vou te botar Vai ser com carinho e eu sei cê vai gostar Vou te ensinar a você gozar Os cara de hoje em dia só sabe realizar Eu vou pegar você, dá tava na tua bunda Vou deixar minha marca registrada na tua cara Eu vou pegar você, dá tava na tua bunda Vou te deixar vermelho até você se arrepender Eu vou pegar você, dá tava na tua bunda Vou deixar minha marca registrada na tua cara Eu vou pegar você, dá tava na tua bunda Vou te deixar vermelho até você se arrepender